O WN, a notícia urgente que corre o mundo. O chefe do Sindicato dos Médicos do Japão pediu nesta quarta-feira o cancelamento total das Olimpíadas. O representante da entidade alertou para um desastre potencial caso o país prossiga na realização do evento. Uma nova variante pode surgir e pode ser chamada de cepa do vírus olímpico de Tóquio. E as críticas de que os jogos foram um grande ato de loucura da humanidade pode nos perseguir pelos próximos 100 anos. No mesmo dia, uma associação médica de destaque havia sugerido a realização dos jogos a portas fechadas. Dez províncias japonesas, incluindo Tóquio, seguem em estado de emergência devido ao aumento das infecções pelo novo coronavírus. Diversas pesquisas realizadas nos últimos meses indicaram que a maior parte da população é contra a celebração. A organização da Tóquio 2020 já anunciou a proibição de espectadores estrangeiros em uma decisão inédita na história olímpica. Os Jogos Olímpicos estão previstos para começarem no dia 23 de julho. Obrigado. 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 Obrigado.